Eu apoio o lucro e eu vou mostrar nesse vídeo porque você também tem que apoiar o lucro. Se você acha o título do vídeo óbvio demais, então parabéns, você já entende a importância do lucro e a sua relação com a liberdade. Agora, se você discorda do título do vídeo, então é você mesmo que eu quero atingir nesse vídeo. O que é o lucro? Imagine, por exemplo, que eu tenha um custo, que eu pago algo para revender, por exemplo, no valor de R$1, o meu custo total para produzir algo ou que eu compre isso custe R$1 e eu vendo por R$2. Eu vou ter 100% de lucro. Então, ou seja, o que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou comercializando algo, eu estou vendendo algo, eu estou fazendo uma troca voluntária. Ou seja, o lucro, nada mais, nada menos, é o resultado, o bom resultado de uma boa troca voluntária. Então, se a gente está falando de troca voluntária, estamos necessariamente falando de liberdade. É um bom uso da liberdade. Então, ou seja, onde eu quero chegar? Se você é contra o lucro, você está sendo contra trocas voluntárias. Se você protesta lá e fala assim, ah, eu sou contra esse lucro exorbitante de não sei o quê, que é um absurdo a pessoa usar esses dois termos, lucro e exorbitante, porque ela está dizendo que tem que ter um limite para o lucro, ela está dizendo que ela é contra trocas voluntárias. Ou seja, ela está dizendo que ela é contra pessoas eficientes em fazer trocas voluntárias. Ou seja, você está sendo contra a eficiência. Então, no fundo, parece até que você tem uma inveja de quem é eficiente. Já que você não consegue ser tão eficiente assim, você ataca quem é mais eficiente que você. Então, você não tem que atacar a eficiência das pessoas, você tem que procurar ser mais eficiente também para ter lucro. E quem vai determinar o lucro de uma empresa ou de alguém no mercado vão ser os consumidores que vão realizar essas trocas voluntárias. Agora, muita atenção. Quando eu falo que eu apoio lucro, é óbvio, e eu cito esse termo troca voluntária, é troca voluntária mesmo, literalmente. Não é, por exemplo, pedir ajuda para o papai Estado, Estado Babá, e falar para ele, olha, me ajuda aqui, pune aquele concorrente ali, me dá um dinheiro aqui do BNDES aqui e eu vou ter lucro. Não, não é assim não. Isso é totalmente errado. Isso aí é o famoso falso capitalismo. Capitalismo de Estado. Péssimo. Isso você tem que rejeitar. O que eu estou falando é daquele empreendedor que, pelos próprios recursos, sem usar a coerção contra as pessoas pacíficas, conseguem atuar no mercado, fazer trocas voluntárias e ter lucro, para deixar bem claro. Outro exemplo que eu vou dar. Imagina que está faltando um determinado, está tendo a escassez de determinado produto. Por exemplo, no caso lá do furacão Sandy, lá dos Estados Unidos, ou qualquer tragédia aí que aconteça, e o preço do combustível sobe. Por que ele sobe? Isso é uma lógica de mercado. Ele sobe por quê? Para o sujeito buscar esse combustível em lugares mais distantes, ele vai ter que ter um lucro maior para compensar ele fazer isso. Senão, basta ele não ir buscar e você não vai ter esse combustível. Então é natural que se formem filas e as pessoas paguem um preço alto. E aí vem um governador, geralmente alguém, e proíbe que o preço do combustível seja aumentado. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está promovendo a escassez, porque ele desestimula a pessoa de ir buscar esse combustível mais longe. Ou seja, se ela não pode ter mais lucro, então eu nem vou ter o trabalho de buscar. Isso vale, por exemplo, para a escassez de água. Geralmente, falta água em algum lugar. Ah, os caminhões pipa estão cobrando um absurdo. Mas é claro que eles estão cobrando. Senão eles não têm estímulo para ir buscar essa água mais longe. Afinal, naquele local está faltando. Por isso que o lucro, assim como o preço final, é importantíssimo. É um importante sinalizador de mercado. É pelo preço que você vê se algo realmente está sendo escasso ou não. Aprenda a ler o que os preços dizem para você. Eu vou dar um exemplo agora que é, no mínimo, paradoxal. Para quem... Que vocês poderiam usar contra mim. Por exemplo, o YouTube. O YouTube, vocês sabem que o YouTube já... Através do Google, né? Claro, que é o dono. Já declarou várias vezes que o YouTube não dá lucro para o Google. E isso é algo paradoxal. Então você fala, como é que pode um serviço como o YouTube se manter por todo esse tempo sem dar lucro? Isso é um indicativo, é um alerta para você tomar cuidado com o YouTube. Não estou dizendo para deixar de usar o YouTube, não estou dizendo que... Eu não estou dizendo que eu vou ser hipócrita aqui de falar, bom, eu estou fazendo vídeos no YouTube e é um serviço que não dá lucro. O que eu estou dizendo é que a gente pode perceber o fato dele não dar lucro através das decisões do próprio Google. Porque se ele desse lucro, se o YouTube desse lucro, o Google tomaria muito mais cuidado com o que ele faz no YouTube. Apesar de uma melhoria aqui e outra ali, a gente vê que está havendo uma degradação do YouTube ao longo do tempo. Eles fazem mudanças que muitos vlogueiros aí já criticaram, parece que está cada vez pior o serviço. Por quê? Porque o serviço não dá lucro. E eu ainda desconfio que, no final das contas, eles vão degradar tanto o serviço e a coisa vai cair tanto, em termos de visualização, em termos de retorno para os parceiros, que simplesmente eles vão, o próprio Google está tentando desesperadamente ter lucro com algo que não dá lucro. Ou seja, priorizando só os canais que realmente têm muito mais visualizações e tentando, de certa forma, eliminar ou tornar a tarefa de armazenar vídeos não lucrativos é um fardo para quem faz justamente porque isso aí não interessa ao YouTube. Essa é a minha interpretação. Então, se o serviço não dá lucro ou, pior ainda, se ele dá prejuízo, ele está fadado ao fracasso. Então, não seria exagero dizer que quem sabe um dia o YouTube vai acabar. Você pode falar, impossível o YouTube acabar. O Google vai continuar mantendo ele, mas o Google não pode ficar fazendo caridade para o resto da vida. Enquanto isso, por exemplo, o Facebook está comendo pelas beiradas e está fazendo uma concorrência pesada e o Facebook tem lucro. Então, nesse sentido, o Facebook está sendo mais bem sucedido. Apesar de todas as críticas que a gente pode fazer ao Facebook, a questão da qualidade pior, enfim. Mas se o mercado não valoriza a questão da qualidade dos vídeos e etc. e prefere ficar no Facebook, então é assim que vai ser. E, se mesmo assim você ainda é contra o lucro, então você tem que admitir que você é contra a liberdade individual. Porque outro paradoxo, outra contradição que eu vejo é a seguinte, a pessoa, a maioria das pessoas é contra o prejuízo, porque elas são contra, elas falam assim, o sujeito que está fazendo um comércio ou negociando algo, ela não pode ter prejuízo, mas ao mesmo tempo ela também é contra o lucro, então não faz sentido. Se você é contra o prejuízo, você tem que ser a favor do lucro, e não o contrário. Então, pare e pense. Você defende realmente a liberdade individual ou não?